Olá, boa tarde. Esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado. Dúvidas, muitas dúvidas nesta segunda-feira do mercado financeiro. Dúvidas sobre como o governo vai tentar melhorar a situação das contas públicas. Dúvidas também sobre como vai ser a evolução da economia brasileira, já que as previsões voltaram a piorar, especialmente para a inflação. E na quarta-feira haverá decisão sobre os juros. Os economistas apostam em taxa Selic estável, em 10,5%. Nos negócios, neste momento, o dólar em alta, R$ 5,41. Já a bolsa cai ligeiramente nos 119 mil pontos. Entre as ações brasileiras e tal Unibanco, destaque sobe mais de 2% e é a principal alta do Ibovespa. Mais cedo, o americano Morgan Stanley elevou a recomendação para as ações do Banco Brasileiro com a análise de que a Selic mais elevada deve favorecer as instituições brasileiras. Os analistas do Morgan Stanley também elevaram o preço-alvo e indicam que a ação do Itaú pode subir 38% em Nova Iorque. Entre os concorrentes Santander, sobe agora quase 1% e Bradesco ganha 0,5%. E sobre as contas públicas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Lula demonstrou preocupação com o nível das renúncias fiscais. A fala de Haddad veio logo após uma reunião entre o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente Lula. Vamos ouvir. Com foco em dois temas que chamaram a atenção do presidente, no plano da receita, uma preocupação muito grande com as renúncias fiscais, que continuam num patamar de R$ 519 bilhões, isso em 2023, e também uma explicação que foi dada a ele sobre a queda da carga tributária no ano passado. A carga tributária no país caiu mais de 0,6% do PIB, o que foi considerado pelo presidente bastante significativo. Olha, tem cidade que é cara, mas tem outras que são impossíveis, e um estudo do Centro de Demografia da Universidade Chapman, nos Estados Unidos, tenta entender quais as cidades em que é praticamente impossível comprar uma casa. E o tema está em destaque no site da CNN, esse ranking compara a renda média dos habitantes com o preço dos imóveis. E após a pandemia, o valor das casas subiu e muito, já que a renda não acompanhou esse movimento. Além disso, houve grande demanda de investidores por propriedades em cidades globais. Então, vamos ao ranking. Em terceiro lugar, Vancouver, no Canadá. A vice dessa lista do impossível é Sydney, na Austrália. E o primeiro lugar ficou com Hong Kong, na China, que é uma das cidades mais densas do planeta. Não tem nenhuma cidade latino-americana nesse estudo, mas todos os detalhes e a posição de várias outras cidades estão lá no site da CNN, cnnbrasil.com.br, na aba Economia. O CNN Mercado e eu voltamos às 10 para 6 da tarde com mais atualizações desta segunda-feira. E você fica agora com o CNN 360, com Débora Bergamasco e Yuri Pitta. Boa tarde. E aí E aí